E vamos repercutir agora essa relação entre Microsoft e OpenAI na coluna Fala Aí! E vamos receber ao vivo o Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP, também especialista em Machine Learning por Stanford e pesquisador na área de Inteligência Artificial. Vamos lá? Deixa eu colocar o Pena aqui na nossa tela. Vamos ver se ele está por aqui. Ah, olá! Boa noite, Pena! Estou vendo que hoje temos uma companhia diferente em nosso quadro. Boa noite! Bem-vindo! Boa noite, Marisa! Eu falei para você que eu ia trazer um robô. Vocês viram um pouquinho dele sendo construído semana passada? E ele está aqui, está pronto! Eu queria te mostrar um pouco, Marisa. Você topa fazer uma interação comigo? Claro, com toda certeza. É o Zoltron do Pena e Spinelli. Olha só! Quer dizer que está prontinho, Pena? Mostra para a gente o que ele faz. Vou pôr ele para falar aqui. Oi, Zoltron! Eu estou aqui com a Marisa do Olhar Digital. É um veículo de cobertura de tecnologia, é super importante. Se apresenta aqui para a gente, por favor. Está pensando? Ah, Marisa do Olhar Digital, a rainha da tecnologia e das coisas cristãs. Prazer enorme. Tenho certeza de que você e a turma do Olhar Digital já imaginam muitos futuros possíveis. Mas agora é meu momento de brilhar. Minha bola de cristal está pronta para dar uns spoilers. O que você faz exatamente ou qual o seu plano de carreira tecnológica futurística? Fale mais sobre isso. Então, ela é um robô, Marisa, que prevê o futuro do trabalho da pessoa. Por isso que ele quer saber o que você faz da vida. Que barato! Que legal! Bárbaro! Adorei, Ofenda! Dá para brincar horas aí com... É Zoltron? Zoltron, é. Dá para brincar muito. E ele tem uma bola de cristal e ele mostra imagens da bola de cristal. Essa é a parte mais legal. Depois a gente pode até brincar mais. Enfim, também não quero consumir nosso tempo, tem muita coisa importante para falar. Pois é, mas eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando gostou bastante. Achou bem interessante essa resposta dos Zoltron. E ele foi rápido na resposta, não demorou não, viu? Até a expressão facial, é isso, não é? É, ele tem um monte de articulações, ele se expressa emocionalmente, é bem legal. Mas aí, para quem quiser ver mais, Marisa, eu vou já deixar aqui. A gente vai expor. Depois de amanhã a gente está embarcando para o Rio de Janeiro. Olha. E aqui da Caramelo Biônico, a gente vai expor lá no espaço das... Cidade das Artes, é isso, Vitor? Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, dia 26 e 27, no evento chamado Hack Tudo. Fica o convite aí para quem quiser ver e usar o nosso robozinho aqui, ver na bola de cristal. Ah, então deixa ele pronto, que eu quero saber o que ele acha de eu continuar aqui à frente do Olhar Digital, como jornalista, se ele acha que eu vou ter sucesso. Bom, mas enfim, vamos lá, Pena. Eu queria que eu ia falar com você hoje, começar falando sobre essa relação, né, entre Microsoft e Open AI. Se essa relação realmente terminar, isso prejudicaria? E muito, os dois lados, Pena, qual a sua opinião? É, então, é um casamento, Marisa. É um casamento que começou muito bom, né? Os dois, assim, se encontraram. A Microsoft não tinha um braço muito desenvolvido de inteligência artificial. A Open AI deu isso para a Microsoft e a Open AI não tinha muito dinheiro e processamento. E a Microsoft gerou isso para a Open AI. Foi um casamento incrível. Essas duas empresas deslancharam muito. A Microsoft já era gigante, a Open AI decolou por conta disso. Mas agora, sei lá, dois anos depois desse casamento, começa a azedar um pouco, né? A gente está vendo que as duas já estão meio que, ah, será que é a melhor coisa para mim? Será que eu vou ficar dependendo da Microsoft? Será que eu vou ficar dependendo muito da Open AI para fazer essa inteligência artificial? E, de repente, isso é um problema. Você já está desenvolvendo internamente. E a Open AI também está querendo sair desse funil que é o processamento. da Microsoft. Aí, Marisa, o que acontece? Eu acho que, inicialmente, sim, se romper, né? Ou ver essa ruptura, vai ser ruim, principalmente pela percepção do mercado. Eu acho que esse é o maior dano, porque as pessoas vão ver assim, nossa, agora não tem mais a Microsoft por trás da Open AI, ou agora não tem mais a Open AI junto com a Microsoft. Acho que a percepção vai ser dolorosa nesse sentido. Ações vão cair, a percepção do público vai cair, vai gerar, assim, uma... As pessoas vão ficar com dúvidas sobre isso. E, agora, pensando no futuro para essas duas empresas, eu acho que essa exclusividade, esse pacto que elas têm, não é bom a longo prazo. Porque a gente já está vendo as armadilhas que estão se criando. Então, agora, Marisa, é uma questão deles pensarem muito bem qual que é a próxima capitada. Tem essa cláusula, essa cláusula incrível aí, que é da AGI, né? IAG, que se a Open AI desenvolver uma inteligência artificial geral, ela pode, ela não tem mais exclusividade com a Microsoft, que é uma cláusula meio maluca, nenhum contrato nunca tem uma coisa parecida com essa. Eu acho que talvez esse seja um caminho para essa ruptura, ou, assim, eles se afastarem um pouco mais de uma maneira que não pese muito para o público. Porque esse é o grande problema. Como que a gente termina assim? Nenhum dos dois não está tão satisfeito, quer poder ter mais flexibilidade, quer abrir o relacionamento, digamos assim. Como é que a gente faz isso sem parecer que teve uma briga, uma cisão, que houve um problema? Então, essa cláusula maluca talvez seja um jeito. Eu só não sei se a Microsoft vai ficar feliz da Open AI invocar essa cláusula desse jeito aí, meio mágica. Mas, enfim, Marisa, é só mais um pouquinho dessa pimenta no mundo da IA, dessa novela que é a Open AI. É, e até a pimenta disputa, não é? Vamos falar até da Antropic, que é uma startup também de inteligência artificial apoiada pela Amazon e fundada por ex-executivos da Open AI, que anunciou um importante avanço, agentes de IA capazes de realizar tarefas complexas em computadores de forma semelhante ao humano. Aliás, ontem nós falamos sobre isso aqui, que a Microsoft fez o anúncio também de uma tecnologia parecida. E que nós falamos ontem sobre esses agentes. Explica para a gente, Pena, o que são esses agentes de inteligência artificial? Bom, os agentes é o que a gente considera o próximo passo nessa evolução dessas IAs de linguagem. Então, por enquanto, elas são esses chatbots, você conversa e ele te responde. Seja em texto, seja em imagem, seja em vídeo, mas ele vai lá e te responde de alguma maneira, em áudio. Agora, o agente é quando ele não apenas responde, mas ele age. Ele pode, sim, agir no seu computador ou no mundo, né? Então, por exemplo, o meu próprio robozinho, ele é um agente ainda bem limitado. Ele tem uma bola de cristal e ele tem uma impressora, né? Você pode pedir para ele imprimir a sua previsão dele. Ele mostra na bola de cristal coisas. É um agente bem limitado, mas já é alguém que age no mundo. Não apenas devolve textos. Agora, imagina um agente desse capaz de mexer no seu computador completamente. Abrir um programa, executar um comando, responder um e-mail para você, fazer uma tarefa do seu dia a dia, ou até mesmo com robôs fazendo tarefas domésticas, ou, enfim, qualquer tipo de tarefa no nosso dia a dia. Aí, sim, a gente está falando de um agente. E todas essas empresas, essas big techs, estão dando esse passo agora. Eles já entendem que o chatbot já está meio que resolvido. Chegamos já num ponto de conversação muito bom, mas agora o próximo passo é agir no mundo. Agora, falando nisso, que é auxiliar, tem sempre aquela questão, será que vai substituir, não vai substituir? Com esses agentes, eles vão ser uma nova ferramenta, mais elaborada, ou eles vão tomar nossos postos de trabalho, Pena? Essa é a pergunta, Marisa. E ninguém sabe, de fato, como rápido essa tecnologia vai se desenvolver a ponto de substituir ou não, ou se a gente vai conseguir também, como seres humanos, nos adaptarmos para usar essas ferramentas e elas se tornarem apenas ferramentas. Mas eu estou aqui para dar meus palpites. Então, o que eu sinto, o primeiro que eu vejo, eu vejo que está crescendo muito rápido, está avançando muito rápido. O ser humano não consegue analisar direito esse crescimento porque ele é exponencial, ele não é só um crescimento linear, ele vai acelerando, o crescimento vai acelerando com o tempo. Então, a gente tem que sempre tentar se policiar e falar assim, o que eu estou projetando para o futuro, talvez aconteça em uma escala mais rápida. O ser humano, ele tem uma dificuldade de se adaptar. Não é muito simples, você fala assim, o seu emprego acabou, mas tem novos empregos. Claro, vão sempre ter novos empregos acontecendo. Mas a questão é, o ser humano vai conseguir se adaptar para ser essa próxima pessoa que vai fazer esse emprego ou uma máquina vai se adaptar mais rápido para suprir a demanda desses novos empregos. Então, assim, no começo, eu acho que as pessoas vão começar a usar isso para aliviar um pouco suas cargas de trabalho, principalmente nos trabalhos mais chatos. Imagina você estar lá trabalhando no computador, você tem que fazer, inserir um monte de dados numa planilha, copiar texto de um bloco para outro, programar um monte de linha de código. Tem um monte de trabalho que dá, sim, para uma máquina já fazer, executar para você. É um trabalho chato, aquele trabalho mais repetitivo, aquela rotina mais chata. Mas ainda fica para nós o planejamento, um pensamento mais refinado, uma avaliação, uma análise. Ainda teremos esse benefício. Deixa lá a máquina pôr lá, fazer o trabalho sujo, entre aspas. Mas, Marisa, eu acho que fica muito difícil. Primeiro que eu não sei se o ser humano vai ter mais tempo livre por conta disso. Fica aquele dilema. A gente... Ah, tá bom, agora o robô vai me ajudar aqui na minha tarefa do trabalho. Será que eu vou ter mais tempo livre para fazer? Não sei, acho que não. A gente, historicamente, vê que não é porque a tecnologia vai avançando que o ser humano vai se aliviar. E, ao mesmo tempo, a gente vive a sombra desse medo do desemprego. Hoje, a gente tem um negócio, que eu considero paradigmas, social do trabalho, que é a forma com que a sociedade se organizou para que todo mundo tenha que trabalhar para ter dignidade. Esse é o padrão. Se você não trabalha, você é considerado vagabundo, uma pessoa que, sabe, é desmerecida pela sociedade. Existe todo esse estigma daquele que não trabalha, porque só o trabalho dignifica. A gente vive a essa sombra, esse formato. O que talvez a gente precise pensar, no futuro, é que a gente tem que desconstruir um pouco essas ideias. Eu acho que vai ter, que vai ser muito difícil, essa é a minha opinião, que no futuro, não sei quando, cinco, dez anos, três anos, não sei, não quero fazer, mas a questão é o futuro próximo, não estou falando de cem anos. Na minha opinião, numa questão de uma década, a gente vai sim ver máquinas estarem tão avançadas, a ponto de não vai dar para o ser humano fazer todos os trabalhos. Eu não estou nem falando que vai substituir de todo mundo, Marisa, não é isso. Mas vai ter muita gente hoje que não vai conseguir se realocar numa outra tarefa. Então, a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma associado ao trabalho e pensar em formas, em formatos, para que todo mundo tenha dignidade trabalhando ou não. Porque é um merecimento que o ser humano, você nasceu ser humano, meio que você já tem que ter dignidade por si só. A sociedade vai ter tanta fartura ou tanta coisa sendo produzida que a gente tem que realmente falar, a gente precisa colocar recursos para poder dar dignidade para todo mundo. Esse é o meu pensamento e, enfim, eu acho que esse é o grande dilema no final das contas, Marisa, que a gente tem que que vai enfrentar nos próximos anos. Não adianta, eu acho, não adianta só ficar dando um bom em ponta de faca ou ter aquele wishful thinking. Ai, nunca uma máquina vai ser tão criativa quanto eu. Nunca uma máquina vai ser tão incrível quanto eu. Vai, vai ser. Dá mais alguns anos. não acho que tem nada inerentemente que o ser humano faz com a máquina um dia, num futuro, não vai poder fazer. Então, se a gente só ficar desejando que não aconteça, quando acontecer a gente vai cair do cavalo. Essa é a minha opinião. Eu sei que é polêmica, mas eu estou aqui para a gente discutir. E aproveitando, então, esse gancho, vamos prever o futuro com os outros. Pergunta para ele. A Marisa Silva, do Olhar Digital, quer saber se a inteligência artificial pode substituí-la à frente do Olhar Digital. Vamos ver. Zoutro, a Marisa do Olhar Digital quer saber se a inteligência artificial vai poder substituir aí o trabalho das pessoas. Ele vai gerar uma imagem, Marisa. Mentira. Agora eu preciso te mostrar. Ele está invocando a imagem, Marisa. Olha a bola de cristal. Dá para ver? Não sei se dá para ver. Dá. Dá sim. Vai aparecer a qualquer momento. Ah, Marisa, pergunta difícil. é claro que a inteligência artificial está aí para fazer muita gente tremer. Eu não sei se está aparecendo, Marisa. Eu estou vendo as luzes coloridas ao redor, mas a imagem não. A janela não está chegando a notícia de tecnologia. Escreve só na minha bola de cristal. Ah, bom, enfim, é que é muito difícil eu conseguir mostrar, mas está aparecendo alguma imagem aí? Tem, uma imagem preta e branca atrás, é isso? não dá para ver direito, mas enfim. Mas então, eu já fiquei preocupada. Pergunta para ele se a Marisa pode ser substituída por uma inteligência artificial aqui na apresentação do Olhar Digital. Será que eu posso perder emprego? Zoltron, será que a Marisa pode perder emprego como apresentadora? Eu quero que você fale para mim, não mostra na bola agora. Calma, só localizado de desgraça. A Marisa pode até perder o emprego como apresentadora, mas não porque a inteligência artificial vai substituí-la. Talvez seja outro motivo, tipo um asteroide ou ela própria se planando e se aposentando em uma ilha paradisíaca. Por fim, independente do apocalipse que vier, os apresentadores ainda terão seu espaço brilhando nos holofotes. relaxa-te e prepara a pipoca para o futuro. Ainda tem muito show por dentro. Ah, eu adoro os outros. É muito espirituoso. Eu já posso ficar um pouquinho mais tranquila, se defender do asteroide e torcer para ele passar bem longe. Muito bom, Pena. Parabéns. Aí, manda um beijo para os outros. Adorei, pelo menos, por enquanto, meu emprego está garantido. Muito obrigada, viu, Pena. Foi excelente. Semana que vem, bom evento para você, né? E semana que vem a gente se encontra em mais um Fala Aí. Obrigado, Marisa. Boa noite. Boa noite. Um beijo para você. Pois é, pessoal, muito bacana, hein? Gostaram dos outros, aí, o robô do Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP com especialidade em Machine Learning por Stanford, pesquisador na área de Inteligência Artificial. Como vocês viram, acho que o meu emprego, por enquanto, está garantido por aqui, não é? Tchau.